Eu não acredito que vocês esconderam isso de mim esse tempo todo. Filha, a gente não queria atrapalhar a sua recuperação. Para eu me recuperar, eu preciso saber de tudo do meu passado. Vocês não podiam esconder uma coisa importante assim de mim. A gente estava esperando o momento certo para te contar. E tem momento certo para a filha saber que os pais estão se separando? Para a gente também é difícil falar disso. É definitivo? Talvez não. A gente está se dando um tempo, na verdade. Todo casal precisa disso para saber o que vai fazer dali para frente. Vocês eram o casal mais unido que eu conheço. A gente era, filha. Somos. A gente não está aqui, juntos, almoçando, rindo, conversando. Não é porque a gente deu um tempo que a gente não pode se dar bem. Não é porque a gente não pode se dar bem. Não é porque a gente não pode se dar bem. Não é porque a gente não pode se dar bem. Não é porque a gente não pode se dar bem. Não é porque a gente não pode se dar bem. Filho, foi você que fez esses desenhos? Que lindo! Olha que árvore bonita! Olha essa daqui! Maravilhosa! Essa daqui tá uma árvore achando grande! Né? Você é muito especial, sabia? Eu sou uma coisa! O que você tá pensando? Eu vou dormir numa casa! Não, a gente tá chegando a hora de dormir! Eu acho! Te amo, mamãe! Eu também te amo muito, meu filho! Muito! Tava te esperando, pai da boa noite! Mas já vou lá pra baixo, tá? Espera! Fica mais um pouco! Pensei pra gente ver um dos nossos DVDs! Fica mais um pouco! Algo em especial? Alguns conosco, meu? Gostou do presente novo de Natal? Legal, né? Você gostou mais do Malvadão ou do Brute? Eu acho que ele gostou mais do Malvadão. Eu acho que é mais do Brute. Malvadão e Grute. Ah, Grute. Eu tô falando Brute. É Grute. Falei errado. Nossa, ele tava tão pequenininho, né? Cadê o Peixoto? Eu não sei. Onde será que tá? Onde será que tá? Onde tá o Peixoto, seu amigo? Eu vou ir lá buscar, tá? Isso, filha. Vai lá buscar. Vai lá buscar o Peixoto. Vê se você vai achar ele. Ele adora o Peixoto, gente. Bonitinho. Bonitinho é você. Essa carinha. Peixoto. Ele adora o Peixoto. Obrigado. Para. Para. Eu acho que você quiser estar bem. Não, eu queria só uma ajuda, pra ver se eu demorava aqui um pouco. Vou lá pra baixo então. Boa noite. Boa noite. Bom dia, Luísa. Bom dia, doutora. Agora que você já é minha paciente de fato, você pode me chamar só de Alice. Tá bom, Alice. Me conta, como é que foi essa semana? Essa semana eu tentei me integrar mais com a minha vida de agora, né? Só que eu acabei descobrindo umas coisas que eu não esperava. Tipo? Tipo o divórcio dos meus pais, assim. O tempo que eles estão dando. Entendi. Se mexe muito com você? Ah, mexe, né? Meus pais eram um casal mais unido que eu conhecia, então... Ver eles se separando me faz questionar se é possível ser feliz no casamento. E quando você fala isso pra mim, você tá se referindo ao casamento de maneira geral ou ao seu especificamente? Acho que é o meu. Eu ontem chamei a Valentina pra gente ver uns vídeos nossos, né? Vídeo com o Léo, brincando. E em um desses vídeos a gente se beijou. Foi a primeira vez que você se viu se beijando com a Valentina? Não, eu já tinha visto antes, mas em um vídeo eu tava sozinha. E aí como você se sentiu? Sabe quando você tem uma coisa que é proibida, você sente muito prazer naquilo? É, mas isso é natural, né? Natural, porque você e a Valentina, vocês são esposas uma da outra. Então é natural que tem essa conexão sexual. Porque a memória, ela é da mente, mas ela é do corpo também. Então vai haver atração de qualquer forma. Acho que cada vez mais você vai se pegar sentindo o desejo por ela. É, e aí no outro vídeo que a gente foi ver juntos, eu comecei sentindo essa mesma sensação. Só que ao mesmo tempo eu tava muito constrangida. E a Valentina tentou me beijar, e eu queria muito. Só que tinha uma parte minha que achava que aquilo era errado. E errado por quê? Não sei. Você não sabe mesmo? Acho que não sei dar nome a esse sentimento. Tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você não precisa dar nome pro seu sentimento. Você só precisa deixar eles fluírem. Tá? E por favor, não se auto-sabota. Se você quer viver alguma coisa, vai viver. Vai sair? Vou. Tô cheia de trabalho hoje. E o Léo? A Duda vai passar pra buscar ele no colégio. Tá tudo bem? Tá. Tá sim. Eu só tô cheia de projeto novo. Ah. A Duda chamou a gente pra jantar na casa dela hoje, tá? Uhum. E aí, cunhadinha favorita? Ah, eu sou tua única cunhada, palhaço. Já você? Tem outro além de mim, mas... Eu sei que eu sou o favorito. Convencida, não é isso? O que eu posso fazer? Os seus são maravilhosos. Gente, sou muito irmão da Valentina. E... Ela te falou que horas ela chega? Daqui a pouco ela deve estar chegando lá em casa já. Entendi. Mas e aí? Como vocês estão? Mais ou menos. Quer dizer, não é a melhor maravilha do mundo, mas a gente já teve pior. Eu imagino. Olha, não é porque eu sou irmão da Valentina que eu vou falar isso, tá? Mas ela ficou bem mal de te ver sem lembrar de nada da vida de casado de vocês. É, eu sei. Eu tô... Tentando ser mais compreensiva, assim. Tô... Tentando não ser tão grossa com ela mesmo. Acostumar com a ideia de que a gente é casada. Quer um conselho? Tenta conhecer melhor a Valentina. Conhecer de verdade. Vocês duas eram o casal mais desconectado que eu já vi. Mas aí? Vamos. Senão daqui a pouco a Duda tá me ligando pra saber o que aconteceu. Bora. Obrigada pelo convite. Vamos ver um vinho? Ai, com certeza. E aí? Cadê o meu pequeno? Tô com saudade dele. Ah, dramática. Ah, dramática. Toda hora você fala isso. Não sei onde ele tá, não, hein? E... Será que alguém viu o Léo? Eu acho que não. Será que tá na escola ainda? Ai, que susto! Meu amor! Vem cá, deixa eu dar um abraço. Ai, a mãe tava morrendo de saudade. Eu quero brincar, né? Já quer brincar? Vai lá brincar, gente. Tchau, linda! Nem fala mais com a mãe, com a tia. Sim, agora. Ai, eles são muito fofos, né? Eles são lindos demais. São demais. E você, uma mal-educada, tá? Eu vou falar pra Valentina que você tá assim agora. Você tá, né? Você tá chamando de mal-educada, de dramática. Eu quero saber que história é essa, tá? E uma grande gostosa, meu amor. Porque dá uma olhada nesse decote, nessa perna, que tu deu uma valorizada, jogou esse cabelo. Tu tá demais, hein, garota? Sim, sim, né? Sim, sim. E você também aqui, ó. Igor vai se divertir, né? Ele sempre se diverte, meu amor. Se você tá dispensando a Valentina, eu não. Eu compareço. Ó, vamos beber. Tem o vinho chileno e tem esse daqui, a periquita. Qual que você vai querer? A periquita é sempre melhor. Vamos abrir, então.